E se tem algo que eu posso colaborar com você é, haja com sensibilidade, permaneça sensível, mas permaneça no seu lugar. Então qual é a maior contribuição que as constelações familiares têm dentro das organizações e das instituições? É a gente entender que cada um de nós tem o seu lugar. E que toda vez que eu saio do meu lugar de psicóloga, que eu saia do meu lugar de assistente social, de secretária, do que for, eu vou sair pesadíssima. Porque eu entrei num lugar, por exemplo, de ser mãe de alguém. Eu quero adotar uma pessoa. Porque eu estou com pena. Eu, inclusive, Ana, faço um exercício muito grande com as mulheres com quem eu trabalho sobre a questão da pena. Porque quando eu tenho pena de uma pessoa, eu não vejo a força dela. Sabe? A gente não vê a força dela. A gente transforma aquela pessoa num coitadinho. Acho que pior do que uma pessoa estar numa situação de rua é ela se sentir um coitadinho do destino dela. Porque ela não vai mobilizar recurso interno nenhum para lidar com isso. Olá! Se eu te dissesse que os lobos são capazes de mudar o curso de um rio, você acreditaria? Essa é uma história sobre como a nossa ação no mundo impacta a vida das pessoas ao nosso redor. Você já pensou sobre isso? Essa história que eu vou te contar é uma história verídica que aconteceu no parque...